Senhoras e senhores, eu gostaria de falar para vocês que moscas vermelhas existem. Olha o que nós temos aqui. Toyota Hilux, que ano que ela é milionária? 2017? 2020. Toyota Hilux 2020 Flex 4x2 SRV com apenas 50 mil quilômetros. Com apenas 50 mil quilômetros. Olha essa pinça de freio como está. Impressionante. Escrito nosso. Tinha uma S10 preta, ela já está aparecendo em vídeo aí no canal. E ele comprou ela agora e passou aqui a fazer essa troca de óleo pós-compra. Olha isso. Vamos fazer um rodízio. Vamos, o milionário, a troca de óleo vai ser feita. Vamos fazer uma avaliação da camionete. Aí ele vai ver o que faz hoje, o que deixa para a próxima. Enfim. Quando baixar a camionete aqui, vamos mexer no step. Cara, olha isso aqui, Sérgio. Olha isso. Eu já falei que ela é flex, né? Olha isso. Não, e ele tinha essa ideia de se eu falar, vão dizer que eu sou toyoteiro. Que eu vou dizer que eu só puxo o saco da Hilux. Que é quando as camionetes eu falo mal. Eu não vou falar que ele está... Ele já falou que nunca mais troca de marca. Não vou falar nada que ele falou na comparativa não, tá? Não vou falar não. Vou ficar quieto. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A camionete absolutamente inteira, sabe? Inteira, 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 inteira. Flex 4x2. Mas é que a camionete é boa, econômica. Nossa, caramba, gente. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Olha esse câmbio aqui. Olha isso. Olha os parafusos, cara. Nunca viram chave na vida. 52 quilômetros. 52 mil quilômetros, senhoras e senhores. 52 quilômetros também não, né? 50 quilômetros anda só na entrega. Vamos tirar o peito de aço. Vamos fazer aqui o serviço. Você já conhece, lavar o peito de aço e tudo. Vamos. Olha isso. Aqui será uma troca de óleo. Olha que coisa linda, esse cereja metálico. Não é vermelho metálico. A mãe dele falou assim. Não, essa cor aí. Não. Não vou falar por que ela falou da cor, né? Não vou falar, não. Vou repetir por 22 vezes que eu não vou falar dessa cor. Aí ela falou. Eu falei, não, fala para sua mãe que é cereja metálico. Não é essa cor que ela pensa. Que não deixa de ser uma cereja metálico, não é mesmo? Olha lá. O milionário vai soltar ali o óleo daqui a pouco. Já soltou o óleo, mas vai soltar o óleo. Vamos soltar esse óleo aqui. Esse óleo aí. Olha que interessante. Como esse caminhão andou pouco, esse óleo está há dois anos aí dentro do cárter. Não tem nem... Não está na quilometragem dele. Não está na quilometragem da troca. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar fora. Eu vou... O milionário for drenar o óleo e vamos ver como é que ele sai. Beleza? É isso aí, senhores e senhores. Sensacional, né? Que nave espacial. Por isso que eu falei para vocês. Vai aparecer tudo bem. Esse aqui é um 2020. É fácil achar um 2020. Fácil vírgula. É mais fácil achar do que um 93. Mas vai ter um 93 aí me esperando. Não vai? Vai, né? Vamos fazer o seguinte. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala, Leandrão. Falamos direto da Agamto Mecânica 4x4 do Sinopo do Mato Grosso. 4x2 também. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de QB10. Clácia. Sim, seu canal preferido. Assista o vídeo e fique fã. Como não ficar fã de um canal que mostra para você essas preciosidades do mundo das cabernetes? Hilux Flex 4x2, 50 mil quilômetros. O único dono do nosso inscrito. Acabou de comprar ela e passou aqui a fazer uma troca de óleo pós-compra. Então vamos chamar de revisão pós-compra. Porque eu vou ver certinho o que ele vai fazer agora. Mas a troca de óleo será feita. Até porque, como eu disse, já está com dois anos. Então vamos fazer lá agora. E aí, conforme for, como ele sempre, na outra S10, uma vez por mês estava aqui fazendo revisão, quem sabe a gente vai ir revisando ela conforme o tempo vai passando. Beleza? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá ver a drenagem do óleo? Certamente que sim. Toda elegância, toda capacidade, toda destreza do milionário. Olha como ele segura esse bujão, senhoras e senhores. Por que esse nome bujão, hein? Porque eu não tinha que ver bujão com o parafuso que tampa o cáter. Olha o óleo começando a sair aqui, ó. Letão, o óleo está limpinho, Letão. Não precisa trocar, não. Foi de volta. Ô, Zeba, você que vai falar isso aí, faz o seguinte. Você vem aqui, eu vou deixar separado para você ali, tá? Você bebe ele. Está tão bom esse óleo, você pode beber ele. Quando adoça o seu café com ele. Olha isso. Não, até você vê, até o cáter. Está limpinho. Letão, eu gosto tanto de ver o óleo descendo. Então, veja, criatura. Mata a vontade de ver o óleo sendo drenado. Olha aí. Olha isso. Mas quem gosta de ver o óleo batendo aqui no coletor ou saindo do motor? O que você prefere? Vou fazer duas coisas. Vou filmar um pouco aqui no cáter. Letão, vai pegando essa travessa. Vai. Vai pegar na travessa. O problema não é o óleo pegar aqui. O problema é ficar vestígio da troca aí. Quando terminar a drenagem, você vai ver como é que fica essa travessa do câmbio aqui. Essa travessa do chassis. Olha bem como é que ela está aí. Certo? Olha bem. E depois, quando a gente terminar, você faz a comparativa. Tranquilo? Um óleo vermelhado, né? Um tom vermelho, né? Fica assim, né? O óleo flex fica assim. Fica aquele cheiro de etanol junto. Acho que eu estou com bastante álcool durante a vida dela. Ah, tem algum problema? Não. Não tem problema nenhum. Problema algum. Só estou fazendo uma observação aqui. Então, ó. Nesse ponto aqui, já diminuiu bastante. Mas vai ficar aí essa drenagem. Vai ficar aí até que fique somente um fio de azeite escorrer bem. Que a gente tem aqui esse nosso protocolo de trabalho. O protocolo água é isso. A gente deixa as caixas que serão trocadas escorrendo. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas na caminhonete. Reapertando o grampo. Vamos reaperter o grampo, olhar. Pra ver se a flex também enfroxa depois. Vamos fazer agora. Aí vamos lá. Vamos conferir ali. O meninagem vai reaperter pra gente ver ali. Netão, você não vai pôr o toquinho. Vou pôr na sua orelha. Vou apertar a sua orelha com o toquinho. E como não podia deixar de ser. E como vocês acompanharam agora. Agora, novamente, grampos da Haylouks frouxo. Olha aí. Talvez nunca foram apertados na vida. Talvez. Não sei. Olha lá. Olha aí. Aqui um fio de rosca. Aqui dois fios de rosca apertou. Olha lá. Em ambos os lados. Coube aperto no grampo. Tá vendo? Esse é o protocolo água. A gente conhece cada detalhe da caminhonete. O que tem que ser olhado. O que não tem. O que precisa ser feito. E não vem falar a Zé Frisagem aqui não. Nem chatonil. Disse. Viu, Malvindo? Porque é o seguinte. Esse serviço constrador manual. Quando eu estava na Toyota. Mandava-se fazer ele. Certo? Tinha um braço 3, 4. Vito 19. Que já ficava preparado. Para fazer este serviço aí. Então não venha falar. E não faz. E não venha falar de torquimismo num grampo. Pelo amor de Deus. Ali há desgaste. Não há desgaste. Para. Eu não quero nem contar. Já que bichou na caminhonete aí. Foram fazer a lima emenda dela. E torquiaram a suspensão. As bandejas. Soltou os parafusos. Viu? Caminhonete é diferente. Caminhonete é diferente. Tem que ter um tato na mão. Tem que ter um tato. Tem que ter uma neuroconexão. Tô com a ferramenta e sabe a hora de parar o aperto. Experiência. Experiência. Experiência, garoto. Então você devia aprender a prestear. Como vocês viram. O milionário foi lá. Já repetiu o grampo. Já fez outros serviços. E olha o detalhe que eu falei para vocês. Olha ali. Pingou um olho. E não. E essa passada de pano ali. É só a primeira, tá? Deixa ele terminar. Olha ele limpando o alojamento. Do filtro de lubrificante. Olha isso. Olha lá. O talento no alojamento de lubrificante. Vocês estão vendo lá? Essa peça. Essa peça aí. Olha aí. A limpeza para montar o filtro de lubrificante ali. E claro. Como não podia deixar de ser. Olha isso aqui. Pela de vedação. Colocamos nova. E está o kart lá. Olha a limpeza aqui que ele já fez. Então vou mostrar aqui. Olha lá. Continua limpando. Você achou que parou a limpeza lá no alojamento do filtro de lubrificante? Não. Continua a limpeza. Olha isso. Então esse aqui, senhoras e senhores. É o protocolo agro que a gente entrega para vocês. Você acha que o seu veículo precisa? Merece receber isso? Você acredita que o seu veículo é uma extensão do seu corpo? Você assim como eu. Faz uma neuroconexão com o veículo? Você tem uma neuroconexão com a caminhonete? Não perca mais tempo. Venha fazer um protocolo agro nela então. Nós estamos falando do seu corpo. Nós estamos falando de um objeto metálico. É de você que estão falando. Que você merece o protocolo agro. Os pneus da cereja metálica, senhoras e senhores. Olha isso aí. Pequeno samurai engarrado na orelha. Já lavou os pneus. Deu aquele talento nos quatro pneus. Se assistiram um vídeo que eu botei aí de troca de pneu de SW4. Num vídeo de sabadão. Que eu peguei. Ô samurai, faz o seguinte. Pega aqui. Vamos tentar montar no padrão original. Pega aqui essa parte de baixo do símbolo e aponta aqui. Consegue? Tira aqui. Tá pra tirar com a mão aí ou tá grudado? O James White falou que tem que ser assim. Vamos ver se vai bater aqui, hein, James White? Vamos ver se vai bater aqui. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos montar. O símbolo do Toyota apontado pro bico. Pra válvula. Como diz o amigo meu paranaense. Do ventilo. Aqui pro ventilo aqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui, senhoras e senhores. Vamos lá. Olha só. Vamos ver se vai bater agora. O pequeno samurai fez uma tentativa. De outra vez. Vamos ver. Rapaz. E não é que dá certo? Olha aí. Olha aí. Olha isso. O símbolo do Toyota apontado pro ventilo. Aí, James White. Sensacional. Olha, meu filho. Agora é o protocolo AG, hein? Toda vez que for roda a Toyota, você deixa apontado pro ventilo, beleza? Olha aí. Gostaram desse detalhe aí, senhoras e senhores? James White. Esse canal aqui é feito por nós. Tá? É feito por nós. A gente tentou colocar com a cabeça, mas não. É a parte de baixo. Então, tá bom. Tá vendo? Esses pequenos detalhes que eu me lembro uma vez, lá na Toyota, falaram sobre isso. No checklist de entrega. A gente vinha a zero, na Cegonha. Aí, calota. Tudo vinha desmontado. Vinha tudo dentro, lá perto das ferramentas. Tapete, calota. Tirar o plástico da lataria. A ZSW4 vinha com plástico branco, assim, nas quinas. Quem trabalhou lá no começo dos anos 2000, lembra disso. Vinha os plásticos grudados pra gente tirar. E aí, eu lembro desse detalhe, que eu tinha esquecido. E aí, o James White mostrou pra mim. E agora, relembrei. Mas só fazia, a gente só fazia isso no checklist de entrega da Cabinete Zero pro dono. Não era em revisão, não. Mas agora, vai ser em revisão. Aqui no protocolo, vai ser na montagem de pneus, beleza? Vai ficar nota 10. Olha lá. E o milionário já tá agarrado na orelha ali. Senhoras e senhores. Fazendo aqui toda a... Ô, milionário, você conferiu ali, é o cano de ferro, né? É de cano. O cano. Olha, senhora, é aquele tubulação de água ali, ó. Aquela tubulação de água ali, ó. Olha lá. Vocês não vão entender, né? A gente já olhou ali, e ela é de ferro, tá? Limpamos aqui o alojamento do óleo hidráulico. Vamos fazer a troca dos filtros. Aí vai fazer rodízio, alinhamento e balanceamento. No protocolo águia. Tá aqui. Esse pequeno samurai já tá com a roda no... Na máquina de balancear. Aí você mede a roda, as dimensões, tudo. Informa a máquina o tamanho da roda. E ela faz o serviço ali de balanceamento. De balanceamento. Solou de bola? Aqui, Camila. Vocês vão ver dentro dela? Ah, um detalhe. Ela tem aquela grade da Gazul. Tem a grade da Gazul. Olha aí. Eu falei pra ele, não, rapaz. Não tira essa grade daí, não. Ele falou que queria botar a original. Eu falei, não. Então me dá essa grade aí. Você vai trocar, você me dá ela. Que eu vou guardar. Essa grade aqui. Esse nome Toyota na frente. Eu acho style desde a época. Eu acho daquelas modelos garboso. Que tinha aquele Toyota aqui na frente. Que inclusive, no projeto da mosca vermelha. Eu queria achar aquela grade pra pôr nela. Se a gente achar o caminhonete. Do jeito que eu já falei pra vocês. SW4, 93. Vermelha essa cor aqui. Com 50 mil quilômetros. Olha por dentro. Olha aí. Como eu falei pra vocês. Se eu contar aqui. Que ele tá extasiado com a caminhonete. Com força. Transmissão. Câmbio. Ele é 100 por hora. Segundo ele aqui agora. Cliente. A 100 por hora. A caminhonete tá a 1.800 giros. Na S10 que ele tinha. 2.500. 2.300. Você é toyoteiro, Netão. Eu tô passando somente um depoimento. Não, Netão. Você tem que passar depoimento contra a Railroad. Eu vou passar assim que aparecer um. Eu conto pra vocês. Eu não contei ainda porque ainda não tem, ué. Contou o que? Então vamos lá. Olha aí. Vermelha. Vermelha não. Cereja metálica. 2020. 52 mil km. Ei, rapaz. Que coisa linda, hein? Coisa linda. É verdade. Essa SW4 sombramente preta, eu fiz a revisão pré-compra dela. Eu fiz a pré-compra e olhei e falei pro nosso cliente, falei assim pra ele. Olha, é o seguinte, se você não comprar, eu compro. Foi antes de comprar a Trovoada. Eu falei, se você não comprar, eu compro. Eu quero jogar terra no seu doce, não. Mas eu compro essa caminhonete pra mim. Não é cinza, mas tá tão boa que eu compro ela. Aí ele foi e comprou. Tá aí. Alegre que tá, lindinho, velho. E ele faz camper com a família. E a rede social deles é essa aqui, ó. Olha lá. Nós quatro de trailer por aí. Uma aventura em família. Então vai lá, prestigia. Fala que veio pelo canal BDA 4x4. Garra na orelha. E aí ele fez a compra da caminhonete. A gente fez uma troca de óleo. Tirou o barulho. O tradicional barulho do cardan dianteiro ali da SW4. Lubrificou a parte ali. E numa revisão que a gente fez pré-compra de troca de óleo e tudo. Neste vídeo aqui, ó. Neste vídeo aqui, a gente viu o estepe murcho. Vamos lá conferir o estepe agora de novo. Ver como é que tá este estepe. Olha lá. Olha isso aqui. Murcho de novo, senhoras e senhores. Olha isso. Então, senhoras e senhores, vamos tirar o estepe novamente. Vamos tentar identificar aonde tá esse vazamento aí. E se for num pneu, alguma coisa, vai ter que colocar um pneu novo aí. Trocar esse pneu, não sei se é necessariamente novo. Mas um outro pneu, porque fazer aventura em família com o estepe murcho, ó. Murcho, murcho, murcho. Novamente. Quando a gente fez... Vamos tirar ele fora e vamos ver onde tá se fazendo o pneu, beleza? Hoje, a tradicional troca de óleo no protocolo Águia. Nessa SW4 sensacionalmente preta, certo? Essa Hilux prata aqui tem um vídeo dela no canal. Do inscrito nosso que veio do Rio Grande do Sul fazer serviço. Então tá aí. E o vídeo, e o carro-chefe, e a estrela do vídeo é essa Hilux Flex aqui, ó. Que o milionário já lavou o alojamento do filtro de ar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha lá. Protocolo Águia, voltando, o alojamento do filtro de ar lavado. Pronto. Dessa maneira. É isso que a gente entrega pra vocês aqui, ó. Tá vendo? É isso que a gente entrega pra vocês. Olha lá. Um pneu já tá aqui pronto. Rodízio. Sou de bola. Ah, olha lá. Olha aqui. Pequeno Samurai, não esqueceu. Não esqueça, Pequeno Samurai. O símbolo voltado para o ventilo. Como é que você chama isso aqui? Um amigo meu parado nesse chama de ventilo. E você chama como? Novamente vazamento generalizado na roda. Olha isso. Olha lá. Eu acredito que vamos ter que fazer aquilo que eu falei. Vamos ter que passar cola no talão ali. Pequeno Samurai, ele vai fazer uma análise do pneu. E ver se não tem ressecado ou algum defeito. Mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vamos ver se é outro lado aqui, senhoras e senhores. Ó, aqui tá tranquilo, ó. E é do lado de lá. Uma solução seria qual? Como eu já falei no outro vídeo, né? Desmonto o pneu, lava bem lavado, passa essa roda no escovão de aço e mete aquela cola preta de fazer remenda em pneu. Cola ela aí. Vamos ver se vai ser isso que a gente precisa fazer. Vamos tentar fazer isso, ver se vai funcionar nesse caso aqui. Vamos fazer. Eu vou avisar pra ele que a gente fez isso pra ver se para. Se parar, a gente confirma na próxima visão que ela vier fazer aqui, beleza? Pneu indo pro lavador e a mosca vermelha aqui. Mosca vermelha, senhoras e senhores, pra quem não tá entendendo, é que eu falei assim. Tô com um novo projeto aí de aquisição do carro que é um SW4 1993 2.8 vermelha, incrivelmente vermelha. Absolutamente original, com 50 mil quilômetros rodados. A minha tem 100 mil e tá original. Não, é 50 mil ou por volta de 50 mil. É mosca branca mesmo, como diz o ditado. Mosca branca, de olho azul, mini saia e asa cromada e antena fosforescente. Nesse caso aqui, eu falei, como a caminete é vermelha, eu falei, vai ser uma mosca vermelha. Olha essa mosca vermelha aí. 2020, 50 mil quilômetros. Eu botei um vídeo da S10, esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aí, caminete 2023 com 74 mil quilômetros. Olha o que eu tô falando pra vocês. Caminete é outra realidade de rodagem. O pessoal chega junto mesmo, beleza? Por isso eu tô falando da mosca vermelha, tá certo? O cliente seguidor nosso também vai assistir o vídeo dele e depois não vai entender. Por que eu tô falando de mosca vermelha aqui? Mas olha lá, olha o pneu ali lavado. É esse protocolo águio. A gente bate o olho e sabe o que foi feito, né? Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Vocês estão vendo o milionário indo ali? Ele já pulou da vermelha e já veio pra preta aqui, ó. O cliente todo precisou tocar a correia dentada e ele já tá agarrado na orelha da preta. Isso é uma máquina de trabalhar, senhoras e senhores. Olha aí. Por que que tá tocando a correia dentada preta, senhoras e senhores? E como eu falei pra vocês, eu fiz a pré-venda dessa caminhonete, aí o que acontece? A correia dentada tava num dos serviços que ele vem trocando mensalmente, né? A cada revisão a gente faz um serviço. Eu falei pra ele, hoje tá precisando fazer a óleo da direção e a correia dentada. E o pneu do step lá, nós vamos tentar fazer o que? Nós vamos fazer uma experiência com ele. Vou passar aquela cola preta de remendo e vamos ver se fica... Se vai parar de resolver o problema do pneu dele lá do step, que já tá vazando duas vezes. Tranquilo? Aqui na Hilux, na cereja metálica, na cereja metálica, olha que beleza. O step também já foi removido. Olha aí. Os pneus, o protocolo aga, olha lá. Você passa o olho e você vê que foi mexido, né? Na tampa, aqui, ali, lá, certo? E aqui, olha só, os pneus. Você vê aqui, os pneus lavados e, claro, o step, senhoras e senhores, o step. Olha lá, já tá na mão do pequeno samurai. Esse step aqui é da vermelha, pequeno samurai? Da vermelha. Da vermelha, né? O step removido. Tava murcho também? Tava. Tava murcho? Aí você vai colar ele também? Aí? Porque quando quiser, ele tem conta. Aqui lá tinha muito frio, esse aqui tem menos. E tá vazando aí no talão também? Só tirei pra garantir mesmo, pra confirmar. Vai chegar a cola aí, vamos passar nos dois? Pra garantir, o que você acha? Ou não precisa desse aí? Tá, vamos, vamos. Esse aqui, esse aqui, vamos fazer o seguinte, vamos limpar bem limpo e passar cola no talão. Como eu já escrevi pra vocês, vamos ver. Eu vou mostrar o procedimento. E aquele da vermelha também, olha lá. Já tá fora, certo? Já removeu o step. Murcho. Aquele samurai já falou. Olha lá. Inclusive, o cliente que contou pra gente, ó, montado ali, já lubrificou a máquina de step também. O nosso inscrito aqui, ele falou. Ele tava vendo o seu gabionete e falou. Nossa, mas tá macia essa gabionete. Essa gabionete tá muito macia. Você tá falando, o posto tinha 20 livros dos pneus. 20 livros dos pneus. Imagina o step, então. Imagina o step. Beleza? Sensacional, né? Olha aí. Essa frente, Toyota. Rapaz. Nós falamos tanto de passar cola no talão, que o cliente da SW4 tem um pneu lá e vai mandar pra nós aqui. E não vamos testar o nosso mecanismo de cola. Vamos fazer no outro ali. Ô, samurai, vai mandar um... Vai mandar um... Na bebê dá pra passar, né? É branca, certo? É branca? Ó, é transparente, né? Quando você quer, ela vai ficar transparente, né? Não, na hora de montar, você passa. Na hora de montar. Quer montar agora? Então vai, só... Vai lá. Então vai, manda a bala, ó. Amanhã, qual que é? Você pega essa cola de fazer vulcanização a frio de pneus. Aí você passa bem uma camadinha ali na borda. Já foi devidamente limpo, higienizado. Tá vendo? Netão, e depois pra tirar, Netão? Sai tranquilamente. Fica tranquilo, Zé Frisinho. Sai tranquilamente. Tá vendo? E o máximo que vai acontecer... Ó, o pneu já tá. Olha como é que o pneu já está. Já... Ele tem que trocar esse pneu. Então... Na hora que tirar o pneu do step, é pra jogar fora. Não é pra usar novamente. Não, eu vou pegar o step. Pneu novo não vaza no talão. Só vaza pneu quando tá assim. E a gente vai fazer uma experiência pra... O cliente poder andar mais alguns quilômetros com o pneu dele. Entendeu, Michá? Olha lá. Então você passa aqui no pneu e monta ele... De boa. Não faz isso em pneu novo. Vou repetir aqui. Se o pneu novo estiver vazando, tem algum defeito na roda. Se o pneu novo ficar vazando no talão ali... Deve ser defeito na roda. A roda empenada. A borda da roda empenada. Beleza? Então, ó. Passou. Tem um aplicador ali na... É só montar no pneu. Encheu. O pequeno samurai vai encher e nós vamos conferir daqui a pouco ali. Beleza? O W4 tá ali, ó. Olha só. Ficou legal aquele adesivo. Ficou... Aquele adesivo daquela bússola ali, ó. Bússola... Não, rosa dos ventos, né? Uma rosa dos ventos ali. Ficou as letras brancas do pneu. Ficou estalhe demais esse dado quadro? Ficou, não? Rapaz, que top, hein? Ficou a branca. E boa essa caminete, hein, senhor? Boa. Tão boa que antes de comprar a trovoada eu ia comprar ela. Quase comprei. Vamos lá. E olha lá. Vai montar aqui. Ah, a vermelha já tá na rampa de alimento. Esse pequeno samurai tá uma máquina de trabalhar, parece, hein? Vai lá. Pode mandar bala ali. Ó. Tá aqui o step dela. Vamos colocar ali. Já tá no alinhamento. Show de bola, hein? Essa Triton aqui, rapaz. Vai fazer um vídeo interessante. Ó o pau cantando. Tô cantando o pau cantando, hein? Eu desenvolvi um vídeo dela. Essa regulagem de válvula. Óleo de câmbio. Aí é só gravar o vídeo dela. É só gravar o vídeo. Fazer um vídeo dela. Eu acho. Eu não vou garantir, não. Eu acho. Uma vestida. É tão. Você não gravou assim, tão. Não. Olha lá o pequeno samurai. Agarrado na orelha, viu? Montou. Aí, ó. Facinho. Tranquilo. Pra tirar a imperfeição. Gostou dessa dica aí? Certamente que sim. Estamos conosco. Eu tô com um inscrito aqui. Eu tava mostrando pra ele aqui o detalhezinho da calotinha agora, ó. A alinhadinha aqui, ó. No ventido aqui. Eduardo. Manda um novo pra galera lá. Você conheceu nós pelo canal, né? Boa tarde. Sim, eu tô com isso pelo canal. Você volta pra esse ideia aí? Rapaz. Tem que precisar. Eles ficam me chamando de riluqueiro aqui nesse canal, cara. Esse aqui é o pai do Eduardo, ó. Né? Vocês ficam me chamando de riluqueiro. Eu falei, pode comprar. Rilux Flex. Olha aí. Detalhezinho do bico. Beleza, senhora senhora? Então tá pronta a caminhonete aqui, ó. Show de bola. Até o farol melhor. Foi o que você falou, Eduardo? Até a lâmpada é diferente. Né, Dimas? Eu não aguento mais ver. E ter que concordar. A Rilux é a única bruta de verdade. A Rilux é a melhor mesmo. O netão só mostra a verdade. Quem discorda é pai de gatinho. Miau. Rapaz, hoje foi tanto vídeo que o celular até acabou a bateria. Fiquei um tempo sem... Fiquei um tempo sem gravar aqui, ó. Olha lá. Como eu falei pra vocês, o cliente trouxe um pneu. Quem lembra que era um pneu... Era um Brie Stone. Aí trouxe o pneu aí, ó. O X-Brie. A gente trocou ele, ó. Bom, melhor assim. Certo? Melhor assim. Aquele negócio da... Que eu falei com você. Que esse negócio do pneu do estepe. Era... Era só um paliativo. A famosa, uma gambiarra bem feita. Já que tinha um pneu, vamos colocar um pneu. Tranquilo? Lá na vermelha ficou o pneu. Lá na vermelha a gente passou a cola. Lá na vermelha a gente passou a cola. No pneu, vocês viram no vídeo aí. Tranquilo? E aquele pneu não trocou. Sensacional, senhoras e senhores. A vermelha foi até entregue já pro nosso inscrito. Mas vamos encerrar o vídeo e acompanhando o final desse... Aqui, ó. Aqui foi... Tô com a corredentada já. Eu nem mostrei a corredentada nesse vídeo, né? Eu nem mostrei a corredentada. Mostrei? Caramba. Ó. Eu acho que eu mostrei sim, né? Aqui, ó. Cheio de graxa o arredentor. Ih, tá tocando a música aí, ó. Corredentada toda remanchada, já toda marcada. É isso aí. Esse potro... Esse potrocolo. Esse protocolo, Agda, dá uma alegria de ver, não dá, senhoras e senhores? Olha só aqui o alojamento dessa direção hidráulica. A limpeza aqui tá. Esse aqui, olha aqui, ó. Tava até com cheiro esquisito esse óleo aqui. Milionário tá... Olha, o milionário tá lavando aqui, ó. Onde escorreu, ó. Veja só. A gente faz a troca de óleo. Qualquer troca de óleo de componente como esse, vai pingar um pouco aqui e ali acolá. Só que o problema não é pingar. O problema é ficar com o pingo, com o melado. Porque aqui não. A gente lava tudo pra pegar pro cliente, ó. Aditivo do radiador. Não lavou o radiador, né, milionário? Radiador, aditivo novo, correia dentada, enfim. Toda lá. Vai ter água agora. Queto. Sensacional. Serviço Top Gun. A gente vai ter um pouco de fora. Olha. Aqui é a diferença. Faz pé bem aqui, ó. vira aí, ué, será que a tampa não é original, vai vir, põe pela parte de cima, vamos ver, ué, não, tem que pegar aquele desenho ali, né, aí agora deu, tenta na outra posição, não fica na posição aqui virado pro, é, virado pro bico isso aí, e agora, deixa assim, deixa assim, senhoras e senhores, eu acredito que o símbolo Toyota só nas 16 de antes, ó, nessa até 15 aqui não deu certo, colocaram aquela posição que vocês viram ali, ó lá, a gente tentou colocar aqui na posição e não deu certo, na trovada eu lembro que a gente fez uma tentativa também, não achar uma posição correta, enfim, mas na 16 já deu certo, então vamos, as rodas que derem certo, a gente vai montar a caulante na posição, beleza? Muito bem, senhoras e senhores, serviços prontos, olha lá, essa está no quadro, gostou desse visual, usar com essa letra branca, desse ar off-road, né, totalmente off-road, sensacional, hein, Então é isso, e aí, como eu falei pra vocês, não esqueçam, vai lá no Instagram, ó, nós quatro de trailer por aí, uma aventura de família, vai lá e comenta, compartilha, fala que veio aqui no canal, vai lá, participa, e novamente, essa caminheta da outra vez já estava com pneu murcho, agora está de novo, a vermelha também está com pneu murcho, então, esse é o protocolo águia, beleza, senhoras e senhores, esse é o protocolo águia, graças a Deus, esse é o protocolo águia, sensacional, hein, sensacional, gostou desse tipo, desse padrão de serviço, gostou desse padrão de atendimento, de revisão, a nossa troca de óleo, é isso que você acabou de assistir nesse vídeo, é assim que a gente troca o óleo aqui, se você ligar buscando o orçamento de troca de óleo, você vai receber esse serviço, tem gente que você contrate a revisão águia 1, tá, tem troca de óleo normal, tem a revisão águia 1 e a revisão elite, que é para carro básico, ou Corolla, enfim, aqui ó, revisão, serviço, não, cadê ele? Ah não, isso aqui não foi troca de óleo, troca de óleo foi só vermelho, deixa eu ver onde tem um OS com a revisão técnica águia 1 aqui, acho que essa que tem, deixa eu ver, aqui, se você contratar essa revisão, revisão técnica águia 1, aí está todo o menu que você vai receber aqui do veículo, você contratar essa revisão, você pode querer trocar só óleo e um filtro, a gente vai fazer para você, ou você contratar a revisão, trocando todos os filtros e fazendo tudo isso que você acompanha nos nossos vídeos aí, beleza? E claro, você precisa comentar neste canal, pelo amor dos meus filhinhos, comenta Cristão, comenta, comenta, faz um comentário, diz alguma coisa, dá um sinal de vida para mim, ver que você está vivo aí, você viu um negócio desse? Fala alguma coisa? Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abração! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho